Tudo de boi, capricha, vamos lá! Conheço um velho ditado que é do centro dos arraias Diz que o pai trata dez filhos, dez filhos não trata o pai Sentindo o peso dos anos sem poder mais trabalhar Conheço um velho que é um fraleiro com o seu filho foi morar O rapaz era casado e a mulher tinha o que explicar Como o seu irmão não deram embora se não quiser ter o lado E o rapaz, o coração duro, com o velhinho foi falar Para o senhor se mudar Meu pai, eu lhe pedi Hoje aqui na minha casa O senhor tem que sair Tu é desse couro de boi Que eu acabei de curtir Pra lhe servir de coberta Aonde o senhor dormiu O pobre velho calado Pegou o couro e saiu Seu neto de oito anos Que aquela cena assistiu Foi eu atrás do amor Seu palito sacudiu Mentalidade ele foi O barulho calado Chorando Chorando Enquanto его pediu Chorando O jovem jovem 솔직히 Meu pai e sonhando Foi o velho que me queira Ad спросiu E prometinho foi dando. Homem-não, eu chego em casa. Seu pai foi me perguntando. Pra que você testemunha? E seu amor me alemando. Disse o menino ao pai. Um dia eu vou me casar. O Senhor vai ficar velho. Ele comigo vai morar. Pode ser que aconteça. Que nós não se combinar. Essa metade do corpo. Voltar pro Senhor levar. Um dia eu vou me casar. Um dia eu vou me casar. Um dia eu vou me casar. Um dia eu vou me casar.